Quem sabe, sabe que ela encanta Bicho pegou, sobe nas tabancas Fazina, quando canta Bianca, Bianca, Bianca Bianca, Bianca Bianca, Bianca Bianca, Bianca Alumbramento, ajuda em mim Pois pra rimar, só achei, foi santo time Nosso querido, do Alemair Tem a menina que levita O outro bateria toca Mas que turma mais bonita Anitta Anitta Pedroca Pedroca Anitta Pedroca 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 E tem o Simba! O Jaibe, o Jaibe, o Jaibe vai televitar, o outro bateria toca, mas que turma mais bonita. O Jaibe, o Jaibe, o Jaibe vai televitar, o outro bateria toca, mas que turma mais bonita. O Jaibe, o Jaibe, o Jaibe, o Jaibe.